Cheiro de couro, twitteiros criticam Viva por suposto corte em Senhora do Destino. Acorda, menina! Ana Maria Braga desmente fake news sobre sua aposentadoria. Especialista em SUS, Faustão consegue transplante de coração e internet decide opinar. Que barra! Vai que cola vira para-raio de renúncias de assédio moral. Essas e muitas outras notícias vocês verão hoje aqui no Jornal Coisas de TV. Boa noite, eu sou o Fábio. Boa noite, eu sou a Larissa. Esse é o Jornal Coisas de TV, o seu resumo mensal das principais notícias televisivas. Esse jornal é transmitido ao vivo para quem faz parte do nosso clube de membros, tanto o Plano Valsir quanto o Plano Maneco, e eles podem interagir como já estão interagindo com os comentários durante o jornal. Faça parte dessa grande comunidade que é o nosso clube de membros, e para participar da gravação do jornal, para comentar, para fazer várias outras vantagens. Então tem mais informações na descrição do vídeo. Bom, sou eu, né? É verdade. A Ana Maria Braga, nossa querida Ana Maria Braga, ela virou notícia no começo do mês. Você pode já ter esquecido que isso rolou, mas isso rolou. No começo do mês, a Ana Maria se tornou notícia, quando o Jornal Extra publicou uma matéria falando que ela se aposentadoria... Ela se aposentadoria, ótimo, hein? Quando o Extra publicou uma matéria dizendo que ela se aposentaria em 2024. Aposentadoria compulsória da Ana Maria. A única que vai se aposentar no Brasil, né? Exatamente, mas ela já tem muito tempo, né? Ela tem tempo de contribuição suficiente. A fofoca diz que ela sairia do Mais Você e que a Globo estava pensando em Paola Carroceia ou Rita Lobo para o lugar da nossa querida. Aí, após a repercussão da matéria, o que a Ana Maria fez? Fez o que a Ana Maria sabe fazer de melhor. Ela gravou um vídeo, catou o celular dela e falou, minha amiga de casa, isso daí é uma mentira. A jornalista tem que fazer seu trabalho de pesquisa direito, fazer a apuração, meter o pau em todo mundo. E a Ana Maria reclamou ainda que uma notícia dela não afeta só ela, mas a sua equipe, né? Porque, imagina, a pessoa está lá trabalhando, está filmando a Ana Maria, fala, ué, ano que vem não vou ter mais emprego. Chato, né? Fica uma situação chata para todo mundo. Tem que atualizar o LinkedIn, né? Às vezes, é complicado. E ela disse que aí, quando ela for se aposentar, ela vai trazer essa notícia para todo mundo de maneira clara. Eu acredito, assim, o que eu achei muito interessante dessa notícia, eu acho que talvez é o fato de que a Ana Maria seja uma das poucas pessoas apresentadoras de TV que ainda tem esse canal direto com o público, né? Toda vez que acontece isso, ela vai lá e fala abertamente, olha, eu não vou me aposentar, quando eu me aposentar, eu vou falar para vocês. E todo mundo acredita, porque a Ana Maria é uma pessoa que abre o programa dela falando, meu câncer voltou e a partir de agora eu vou ter que fazer um tratamento e eu não vou aparecer tanto no programa. Sim, eu gosto muito de como a Ana Maria tem essa relação forte com a gente. Então, a gente se sente realmente parte. Quando ela fala, vocês terão os primeiros a saber, claro, não vamos ser os primeiros. Ela vai falar para os funcionários e tudo mais. Mas a gente sabe que seremos avisados ao mesmo tempo que a imprensa. Me desculpe a imprensa. Inclusive, temos um representante da imprensa aí. É, Gabriel Vacker já está aqui. Entre nós, nossa fonte. Então, eu achei muito legal e eu acredito em Ana Maria Braga. Eu acho que pode ter vazado alguma coisa errada pelos bastidores e aí a Rádio Corredor deve ter divulgado essa informação que acabou sendo equivocada, segundo a Ana Maria Braga. Mas tem isso aqui, né? O Haroldo falou, olha, Lobianco já aposentou a Ana Maria 10 vezes. Tem isso, todo mês estão aposentando a Ana Maria, né? Então, nem para saber se, ah, nossa, pegaram uma informação ou se simplesmente os caras quiseram aposentar a Ana Maria mais uma vez, né? E o que pegou nesse caso foi que a informação veio do jornal Extra. Que é meio, praticamente, parte da Globo. O Extra, ela recebe os capítulos das novelas junto com os atores. Então, aí deu uma certa confiança para essa informação. Eu imagino, quer dizer, aqui 100% especulação, mas eu imagino que eventualmente a Ana Maria diminua o ritmo. Eu acho que para ela deve estar começando a ficar pesado. E eu acho que talvez a Paola ou a Rita estejam pensando em dar um programa para elas na TV Globo. Eu acho que essas duas coisas devem acontecer em paralelo. Agora, eu acho péssima essa ideia, hein? De qualquer uma das duas suceder a Ana Maria. Qualquer uma das duas. Aqui estão falando no chat que o David Santiago falou Kátia Fonseca é a única sucessora possível da Ana Maria. Eu acho que a Kátia seria ok, mas aqui estão falando um nome que eu acho que a gente acabou concordando mais, que é Regina Volpato seria uma boa troca. Muita gente falando que a Volpato seria uma boa troca. Agora temos notícias sobre TV Paga, porque nas redes sociais, sempre lá, surgiu uma discussão de que o Viva teria cortado uma cena de Senhora do Destino. Que cena é essa? Uma cena que mostra as personagens lésbicas da história, personagem aí da Bárbara Borges e da atriz que eu esqueci o nome, Mila Cristi? Acho que é isso. É, Mila Cristi. E aí, dessa cena, elas estão conversando na cama, elas dão um selinho, elas tomam banho juntas, dá a entender que elas estão tendo momentos de intimidade. Isso aqui é 2004, né? Então aqui é... Era uma coisa de choque, né? Não tínhamos grandes representações LGBTs nas novelas na época. Com a internet falando Ei, Viva, cadê essa cena que estava aí e não passou? O pessoal começou a meter o pau no Viva, né? Até porque a proposta do canal Viva é exibir as novelas exatamente como a Globo exibiu. Mesmo horários para intervalo comercial, exibindo os mesmos dias. No fim, o que aconteceu? A internet se exaltou à toa. Porque o que aconteceu foi que a cena nunca foi exibida na exibição original. Quem fez uma matéria muito boa sobre isso foi o Natelinha. E eles contaram que essa cena foi sim gravada, até porque se postaram no Twitter, né? A cena completa. Não foi inteligência artificial, né? A gente sabe que foi gravada. Só que a cena foi cortada na época. A Globo já não passou naquela época. O que aconteceu foi que a cena acabou vazando para a internet e se espalhou através de comunidades de fãs, tipo Orkut, etc. Então, o suposto corte nunca aconteceu. O Viva está, sim, respeitando. Está respeitando a decisão equivocada da Globo de cortar naquela época. Mas está passando igualzinha. O que faz todo sentido ter cortado naquela época, né? Porque esse casal foi bem boirrotadíssimo, né? Assim, na trama. Eu acho muito bom quando a internet cria esse efeito Mandela aí dessa memória falsa. E aí faz toda essa história, né? E vira uma história e depois no fim das contas estão falando besteira. Para variar, né? Será que quem lançou esse clipe também tem um beijo de América? É uma cena boa, porque nem a Globo tem essa cena mais, né? Pois é. Aí o Jeff Gomes até falou também. Quando reprisarem a América, vão reclamar que o beijo... Que cortaram o beijo do Júnior e do Zeke. Eu não duvidaria, sabia? Eu não duvidaria que se criasse uma grande fake news de que esse beijo existiu. Ou que a Globo tem esse beijo e que aí deviam, na reprise, trazer. Danilo Rodrigues está aqui falando. Já ia falar sobre o efeito Mandela. Esse é o novo Dragon Ball sendo interrompido no dia 11 do 9. Faustão conseguiu, finalmente, o seu transplante cardíaco. Vou explicar a história melhor, né? O Faustão foi internado por insuficiência cardíaca no início do mês. E aí teve uma coisa chata que foi o Caio Castro, né? Postando uma foto em preto e branco. Tipo, com o Faustão em preto e branco. Agradecendo o Faustão e não sei o quê. E aí as pessoas... Gente, o Faustão morreu. O Faustão foi de arrasta pra cima. O Faustão e não sei o quê. Morre o inesquecível, né? Gostaria de aproveitar esse momento pra criticar a imprensa, caso que esteja assistindo a gente. Gente, para de fazer notícias sobre atores velhos começando falando a idade deles. Laura Cardoso, vírgula, 93 anos. Eu já acho que a mulher empacotou. Gente, por favor. Nos Estados Unidos também acontece muito, assim. Tipo assim, Robert De Niro, tipo, sei lá quanto. Aí eu falo, pronto. Foi embora o Robert De Niro agora. E aí o Faustão teve que fazer o seu gerenciamento de crise, né? Porque ele estava fazendo isso... Ele estava internado, mas meio que no sigilo, né? Tipo, assim, né? Não estava... Ninguém fez... A imprensa não tinha falado muito sobre o caso dele e tal. E aí ele falou assim, gente, estou bem, né? Estou vivo. Gravou o vidinho dele falando que estava tudo bem, que ele estava internado, que ele estava com problema no coração e tudo mais. E aí, depois de um tempo, aí fizeram uma apuração, vazou a informação de que, na verdade, o Faustão estava com um caso grave de insuficiência cardíaca. E, neste caso, a única solução possível para a situação dele seria um transplante de coração, um transplante cardíaco. E aí ele entrou na fila. Aí já começou a grande... A aura de desinformação já começou um pouco aí, né? Faustão estava internado no Albert Einstein, né? Que é um hospital de classe média altíssima em São Paulo. Mas quando uma pessoa entra para o transplante, ela entra na fila universal do SUS, que é justamente para não ter nenhum tipo de vantagem para ninguém, né? Você entra na fila com todo mundo para que o órgão seja oferecido para a pessoa que mais precisa, obedecendo a um monte de critérios que o Ministério da Saúde tem para esses casos, né? E aí, no último domingo, dia 27, acho que fazia uma semana, não fazia uma semana direito que tinham anunciado que ele tinha entrado na fila, ele conseguiu o transplante justamente no domingo, né? E aí, acendeu todo tipo de debate absurdo nas redes sociais, falando que o Faustão só tinha conseguido porque era rico, que ele tinha furado fila, que tinha acontecido algum tipo de corrupção e tal. E aí, o próprio Ministério da Saúde teve que ir a público em redes sociais e tal, explicando como que é o processo, e falando que não tem como burlar esse processo. O que eu achei, no fim das contas, uma coisa, eu acho que o que foi legal dessa história do Faustão, além de, claro, ele ter conseguido o coração e estar com saúde agora, o fato de que, de uma maneira ou outra, a gente ficou mais informado sobre essa situação, né? Diz que aumentou o número de doação de órgãos, desde que o Faustão disse que estava na fila, porque também a TV falou muito sobre isso, se desmistificou muita coisa. E outra coisa é sobre a fila do transplante, porque eu tenho que confessar que eu mesma era super ignorante nesse caso, assim. Não vou falar, Kai, eu já sabia. Eu não sabia. Que bom que eles falaram, porque muita gente tem imagem que a fila de transplante, até porque, pelo nome fila, é tipo uma fila de padaria, tipo a fila do outback, que apita o seu negocinho e você tem que ir lá. Quando, na verdade, todo mundo preenche e um sistema avalia. Ah, esse aqui está precisando mais, esse aqui está próximo, esse aqui tem as mesmas condições de receber, as condições genéticas para receber esse órgão que recebemos agora. Então, que bom que pelo menos esclareceu isso. Saímos mais inteligentes dessa, o que é uma coisa rara hoje em dia. Eu tinha uma ideia de como funcionava a fila do transplante, mas eu acho que também abriu uma discussão legal, assim. Eu fiquei muito mais informada sobre esse assunto. E aqui o Felipe Gaco falou, Cristiane Torlone, querido Faustão, meu coração está pulsando TVI também, né? Ah, Cristiane Torlone, sempre incrível. Foi fazer um post para, é, para mandar força para o Faustão, porque ele é muito querido, né, entre os artistas e tal. E aí ela mandou, ela meteu essa, querido Faustão, meu coração está pulsando. Agora, essa é a nossa reportagem especial. Igual o Fantástico, que fica o tempo inteiro anunciando a reportagem especial, vai passar às 11 da noite, aqui está a nossa reportagem especial, que é o caso Vai Que Cola. Para você que não está sabendo o que aconteceu, fica aí, que a gente vai explicar tudo sobre esse programa maravilhoso, ok, que passa aí no Multishow e na Globo. Tudo começou quando os roteiristas do Vai Que Cola apresentaram uma carta para a equipe do programa. Aí você pergunta, que carta é essa? Uma carta falando, nossa, estamos adorando suas interpretações gritadas, das nossas piadas. Não, eles falaram que estavam denunciando violência psicológica. A carta foi escrita, motivada pela demissão de André Gabê. Aí você me pergunta, quem é André Gabê? André Gabê é um roteirista do Vai Que Cola, fazia parte da equipe de roteiristas do Vai Que Cola, só que esse nome deve suar alguma coisa na tua cabeça, ele é ex-BBB, ele estava no BBB 1. E aí o que aconteceu? Porque o André, ele teria sido demitido do Vai Que Cola, após reclamações do elenco. Porque o roteirista, supostamente, de novo, supostamente, não estamos afirmando nada, estamos falando o que ele disse, enfim, o que está nos jornais, ele estaria fazendo um humor mais político e menos besterol. E isso teria desagradado os atores. Ou seja, o humor dele estava desagradando os atores do Vai Que Cola, esse programa tão divertido que passa na televisão. O roteirista, um dos roteiristas, o Daniel Porto, ele se posicionou, pelo caso, via textão do LinkedIn, ele meteu um textão no LinkedIn, e aí ele reclamou do excesso de trabalho, que é imposto pela Globe, pelo Multishow, e que ele chegou a desenvolver burnout e depressão durante o tempo que trabalhou no Vai Que Cola. Vocês vejam que é um ambiente, assim, bastante... Super legal. Aparentemente, bastante saudável. Aí ele citou o salário desrespeitoso, que cada roteirista ganhava, atenção, 5 mil reais por mês para escrever 10 episódios, e o redator final ganhava 5 mil por episódio. As temporadas têm 40 episódios. Então, quer dizer, mais ou menos, aí uma temporada, eles pagavam o quê? 20 mil para todo mundo? 75 mil para o redator final. E aí ele também falou que tem uma sobrecarga, porque ele precisa reescrever os episódios muitas vezes, porque o Multishow fica trocando cenário, figurino, e atores que decidiam de última hora não gravar. O emprego tranquilo, né? Você chega lá, você fala, Oi, eu não estou querendo ir amanhã, e aí manda para o roteirista, e ele na madrugada tem que escrever um novo texto lá, trocando seu personagem por qualquer outra coisa. Vai ter que botar outra pessoa gritando. As pessoas começaram, as pessoas sempre as fofoqueiras, né? Porque o Twitter só tem isso, como diria a Rita Lee. Elas começaram a procurar quem teria sido as pessoas que destrataram a Dragabê. E a internet suspeitou de duas atrizes. Quem vocês imaginam? A cantora, Samantha Schmutz, e a atriz, Cacau Protássion. A grande artista, né? Samantha Schmutz, cantora, atriz, roteirista, influência, registradora cultural e artista, tá? É artista. É isso mesmo. Quem se posicionou nessa coisa toda foi a Cacau. A Samantha não falou nada. A Samantha devia estar lá limpando seus prêmios de música, seus discos de ouro. A Cacau ela se posicionou no Instagram dizendo que ela não tirou o trabalho de ninguém, porque ela é só uma funcionária. Realmente, ela é contratada das organizações Globo, trabalha com muito show para Globo, ela é só uma funcionária. Ela não pode chegar lá, chegar na mesa do diretor lá e falar eu quero demitir essa pessoa gritando igual sua personagem não vai que cola. Não. Não dá para fazer isso. E ela disse com aspas, ela postou isso no texto dela. Abre aspas. Além de atriz, eu sou empresária e emprego diversos tipos de funcionários em minhas lojas. Quem convive comigo sabe o quanto eu respeito e trato todos que estão à minha volta com igualdade e muito respeito. isso é o que ela diz. Mas também quem disse algo parecido foi Silvia Bravanel para os seus funcionários no mundo de companhia. Ela chamou lá todo mundo e todo mundo realmente falou que era um amor de chefe. É, gata. É complicado, né? O André Gabé, por sua vez, deu uma entrevista à Folha de São Paulo nessa última terça e disse que estava o quê? Decepcionado. Ele disse assim, abre aspas, tá? Foi ele que somos negros e me decepcionei com a falta de solidariedade dela. Ela tenta disfarçar, mas é óbvio que quer meu linchamento virtual. Aspas fortes de André Gabé aqui falando que ela quer o linchamento virtual. Né? E aí ele disse em entrevista à Mônica Bergamo, né? Também da Folha de São Paulo. O André, ele falou, ele hablou mesmo, ele hablá mesmo e contou algumas das exigências absurdas para se escrever o Vai Que Cola. De novo, um ambiente bastante saudável que era lá. Larissa, temos aqui a apuração ao vivo de Gabriel Vacker. Cacau, Cacau, protado, disse uma coisa diferente do sextão que deu no Insta pra gente. Ok. Então é isso. Mas eu tô muito curioso como que são feitos os roteiros do Vai Que Cola? O que que pode? O que que não pode? Não pode botar piadas engraçadas, por exemplo? É uma pergunta que eu tenho. Então, parece que tem muita coisa. Não pode usar música da artista X porque não é considerada moderna. Tinha atriz que não curtia trocadilho, trocadilho achava ai, nada a ver trocadilho, parará. Tem ator que não queria piada com homossexualidade. tinha personagem que não poderia estar no começo do episódio porque a atriz queria descansar. Então, tem um monte de coisa que não tá podendo, né? Que não tá difícil, né? Imagina você escrever pra essa galera, né? Ai, só pode escrever se essa personagem entrar no terceiro ato porque a moça quer descansar. Ai, não pode botar a Anitta aí que o outro lado se incomoda. Ai, o Gabriel mandou aqui pra gente, nossa fonte, mandou o que a Carol Protase falou pra eles na folha aqui, ó. Ela disse, vou abrir aspas, tá? Estou há 11 anos no Vai Que Cola e há 11 anos eu tenho que levar várias pessoas pra trabalharem comigo e não consigo. Aí você acha que depois de 11 anos eu consegui tirar uma pessoa de lá? A atriz diz que ficou assustada quando tomou o conhecimento da acusação e que não tem poder sobre as decisões. Ficou triste por ele ter sido mandado embora, mas eu não posso fazer nada. Eu não tenho esse poder. E completou, se tivesse, o programa estaria muito melhor. Ai, muito bom. Muito bom. Tá bom? Tá bom? Ela falou assim, olha, não fui eu que tirei, mas se eu tivesse tirado, garanto pra você, que estaria menos chato, ela disse. Nossa, eu acho que eu nunca ri tanto com algo relacionado a Vai Que Cola. Aqui a gente tava falando, né, esse monte de coisa do Vai Que Cola e o André ainda contou que ele foi, tem mais treta, que ele foi assistir a gravação de um episódio e que uma atriz chegou nele, quem será essa atriz, né, não sei, disse que, falou pra ele simplesmente, não gostei desse roteiro, mandou um não gostei desse roteiro. E aí, a crise, né, fez com que os roteiros começassem a ser o roteiro escondido, o roteiro misterioso, não colocaram mais o nome de quem tinha escrito o roteiro, pra não ter justamente essa coerção, falar, foi ele que escreveu, eu não gostei, e ir lá reclamar. O mesquite roteiro, né? O mesquite roteiro, exatamente. O André, ele foi informado, né, que seu texto tinha muita personalidade, e aí ele ressaltou que ele é o único roteirista suburbano, né, da equipe, falando de, para um programa que, né, retrata essa realidade suburbana. Enfim. Isso é, é muito sintomático isso, né? Essa coisa de, é muito sintomático. Temos, sabendo, um autor que convive com isso. E aí, o Jeff Gomes falou, ele falou que se ele estivesse lá, ele responderia, e eu não gostei da sua interpretação. Gente, eu amei isso daqui também. O Haroldo, os atores sentam na cadeira e só viram quando gostam do roteiro, tem que fazer o The Voice. Com todo respeito a todos os profissionais que trabalham, trabalharam no Vai Que Cola, eu acho humorístico estar no pré-sal do entretenimento. Eu acho muito ruim. E aí tem gente que fala, ai, era bom no começo, ai, era bom com o Paulo Gustavo. Via no começo e achava uma bosta de qualquer forma. Olha, o Aísseo João Vicente, um membro de nosso canal, vai que cola, foi legalzinho no começo. Hoje é puro creator service. Os roteiros são pra agradar as fantasias dos atores. Vide aquele EP especial de Grease. No meio dessa treta, quem decidiu falar também foi João Ximenes Braga, que é ninguém menos que o autor, co-autor das novelas Lado a Lado e Babilônia. E ele, que é acostumado a dar muitas declarações bombásticas sobre como trabalhar na Globo é um negócio terrível. do seu próprio Facebook. Ele escreve no Facebook, ele vai de textão no Facebook e é isso. E aí ele falou sobre as dificuldades de ser roteirista no Brasil. Só que aí, ao invés de, sei lá, ele usou o negócio do vai que cola pra puxar e querer soltar coisas dele. Outras tretas, né? Coisas que ele queria dizer que estavam guardadas no coração dele. Eu achei muito bom que ele começou meio assim, esse texto. Ah, nunca na vida que se pode deixar com que os atores interfiram no roteiro porque isso acaba com a liberdade da produção, estraga o modo como as coisas são feitas e aí ele vai pra onde? De repente? Aí ele começou a falar logo pras fofocas de novelas de Gilberto Braga, o grande autor de novelas, né? Falecido, infelizmente. Ele contou, por exemplo, que a Malu Mader ela nunca mais foi chamada pra fazer novela de Gilberto Braga porque o falecido autor ficou irritado porque toda vez Dona Malu Mader pegava os roteiros de celebridade, batia na porta dele e ia reclamar das cenas. E aí o Gilberto ficou puto e nunca mais chamou ela e realmente Celebridade foi a última novela que eles fizeram juntos. Imagina, se sabiam disso? Ele foi lá e simplesmente contou essa fofoca. Falou que a Malu Mader aparecia lá, batia lá, falava não gostei, por favor, mude. E é por isso que eles brigaram. O Gilberto Braga tava lá de repente comendo uma pipoquinha, não sei, fazendo uma adifidade, andando na esteira e aí de repente a Malu chega lá e faz isso. Enfim. Complicado. E aí o João também contou que muita gente falava que o Gilberto Braga tava escrevendo um remake de Dancing Days e ele falou então gente, o Gilberto nunca pensou em fazer um remake de Dancing Days acabando com cerca de seis meses de especulações dos noveleiros na internet. O que que isso tem a ver com o Vai Que Cola? Absolutamente nada. Por que que nós trouxemos pra cá? Fofoca. E agora nós vamos pra uma sessão nova aqui no jornal. Vocês estão animados? A gente tá animado. Porque em homenagem ao Vai Que Cola a gente criou uma sessão que é Não Pode Rir. É uma sessão em que nós vamos falar notícias rapidinhas. A gente vai ler apenas as manchetes. Nós não podemos dar risada de nada que aparecer aqui, entendeu? A gente tem que usar nossa cara mais séria e não pode rir. Rede TV avalia o projeto para virar Nova Globo e sacode o mercado. Deu no Splash Walk José Loreto se pronuncia após mensagem elogiando Eslovênia. Não conhecia. No encontro Patrícia Poeta repete look de Clis Flores e Público Debocha. Saudão! Globo cancela The Voice Brasil após 11 anos. Próxima temporada é a última do reality. Ah, que pena. Mara Maravilha acusa Globo de apagar a mestiça com sangue indígena. Ah, porque ela não foi chamada para fazer o que é essa esperança, né? É esse apagamento mesmo. É o apagamento mesmo, né? Aí realmente foi o Twitter que escreveu isso para a Mara. CNN Brasil estuda mudança de nome e poderá ser vizinha da Record. Faltou isso no título mas o novo nome seria Itatiaia. Chique. Eu acho que agora tem seriedade. Ali Camel irá deixar a direção de jornalismo da Globo descomunicada. Epa, que essa daqui talvez não era para rir. Não era para rir. E diz que na verdade ele não só deixou a direção geral de jornalismo mas ele continuou na Globo. Então realmente a gente não está dando risada nessa, né? Não estou dando risada, não. Ele escreveu um livro tão, né? Aí um homem tão, enfim. E Rodrigo C. Luiz Juan Paiva são confirmados em remake de Renascer de jornal. Não é para rir mas eu fiquei muito feliz com essa notícia. O que é isso? O que é isso? Valendo! Aconteceu que a Alicia Manzo foi sabotada mais uma vez na Globo e caiu a novela dela das 6 horas não vai ter mais a novela ela estava escrevendo uma novela para o horário das 6 a Globo falou não vai escrever coisa nenhuma e colocaram o Mário Teixeira no lugar para fazer uma trama que será uma comédia romântica. Segundo Gabriel Wacker jornalista da Folha a razão pela qual a novela de Alicia caiu é porque a Globo viu os primeiros capítulos e achou que era muito elitista e que não tinha muita substância. Aí eles falaram não queremos ela já vem de um grande fracasso que eu não concordo que foi fracasso mas que é a novela Um Lugar é o Sol e aí falaram vamos apostar em alguma coisa que já deu certo e trouxeram o Mário Teixeira que para quem não lembra é o autor da novela Mar do Sertão. Eu fico muito puto quando eu vejo a Globo falando não sei o que não deu certo a novela a Globo fez tudo para não dar certo é igual aquele meme da pessoa enfiando o cano no meio da bicicleta e a pessoa caindo e falando ai meu Deus maldita não sei o que é a Globo ela fez de tudo para sabotar Alicia Manso e aí está acontecendo isso e até cheguei a falar no Twitter eu acho absurdo a Globo insinuar ou pessoas de direção falar ai o público não está querendo essas novelas tão lentas da Alicia Manso ao mesmo tempo que está todo mundo saindo tapa para exibir uma novela do Manuel Carlos à tarde o Brasil gosta ou não gosta disso mas dito isso eu não me animei tanto para a novela dela é que o Gabriel falou gente qual era a chance de uma novela sobre uma ítalo-brasileira violonista criada na Europa que voltou ao Brasil para criar uma orquestra na favela ai Gabriel o Manuel Carlos está aí fazendo essas porcarias e essas coisas assim faz quanto tempo estão assistindo qual é a chance de uma novela em que um cara é saxofonista e é casado com a Helena Torlone que é dona de uma escola construtivista chamada Era Dar Certo bom deu certo mas enfim eu acho que a discussão muito válida é eu acho que assim eu acho que esse negócio de começar a tirar toda novela que acham que é elitista porque se passa em classe média alta eu acho bem complicado porque ai você tira toda então toda novela tem que ser realista sim será que você nunca mais pode ver uma novela que se passa em uma realidade muito diferente da de todo mundo porque o comentário do Renan Costa que é muito bom Pantanal tinha substância com meses de barriga acho que não tinha não e Orphans da Terra que tem um outro comentário também cadê deixa eu achar substância tem Orphans da Terra e Mar do Sertão justiça para Alicia Manzo é ela deu muito dinheiro para Globo agora o que está me preocupando é que assim ela saindo da fila das seis eu não sei se ela volta e para encerrar o nosso jornal vamos para as aspas do mês que é o que? que é a nossa sessão em que a gente fala a frase mais poderosa desse mês a frase que vai marcar o mês de agosto de 2023 dita por qualquer pessoa do universo televisivo vamos confessar aqui vão ser muito honestos com vocês que já no começo do mês a gente tinha anotado para botar aquela frase da mãe da Larissa Manoela que é vai a merda nem li a mensagem já apaguei porque para mim foi uma frase icônica só que aí depois quando saiu a notícia do Lucas Pazin que ela depois foi intolerante ela praticou intolerância religiosa logo depois a gente falou não vamos compactuar com isso mas as aspas do mês tem a ver ainda com o caso da Larissa Manoela eu prefiro ter a liberdade de ler comentários que não são ao meu favor do que viver no país que vive sobre um I-5 diz Cris Flores sobre o Lucas Pazin liberdade de imprensa é isso gente a liberdade de imprensa parabéns a Cris Flores ai gente como que a gente chegou nisso gente senhor parabéns Cris Flores aqui ela ablou hein ela falou mesmo parabéns Cris Flores e ela falou muito bem e isso encerra nosso jornal de hoje teve muita notícia muita notícia pequenininha mas muita notícia teve muita notícia teve muita informação teve dossiê de vaipola teve enfim Lícia Amanzo sendo boas notícias também Faustão com coração Transplante enfim acho que teve bastante coisa ai muita coisa pra você se informar acho que hoje a gente entregou a informação fica ai que a gente volta a qualquer momento com vídeos sobre novela reality show ou que aparecer barracos de Larissa Manoela a gente pode aparecer a qualquer momento e se você sentiu falta de Larissa Manoela aqui nesse jornal vá ver que temos dois plantões sobre o caso e se você sentiu falta do vídeo de vale falando a gente falando de vale tudo vá ver o vídeo sobre vale tudo em que a gente já explicou essa situação toda do remake do elenco e de tudo mais então é isso e até o próximo vídeo boa noite boa noite gente até mais e o jurídico Catelícia mandou o Lupera e roubou praga no valsírio por isso não tem problema eu tô achando mesmo só dele ter feito o valsírio mudar a história já tadinho né se bem que tava ruim no começo também ele não vai ter muito como eu defender